Está no ar, um chopeando com o John! Eita glória meus irmãos! Paz do cegão do mês, boys do mês, girls, bateras de Cristo! Aqui quem vos fala é o profeta John Drummer e hoje nós iremos aprender duas maneiras de se tocar um louvor da harpa que é os guerreiros se preparam. Louvor da harpa cristã 212, tá? Se vocês têm dúvidas de como tocar outros louvores da harpa, outros zins da harpa, deixe aí no comentário aí embaixo, tá? Me chame no WhatsApp que também estará na descrição e no comentário fixado que aí a gente vai estudar a possibilidade e passar no canal para vocês. Dúvidas? Me chame no WhatsApp e já peço! Se inscrevam no canal, nesse botão que está aí embaixo escrito inscrever-se, ative o sininho nesse botão vermelho também, deixem o seu like, aquele like do profeta, aquele like do manto, né? profetas de Deus, tá? Me chame aí para aulas no WhatsApp também que o preço está bem bacana. Vou deixar meus Instagrams, né? Tanto arroba John Drummer Oficial, arroba Tio Peano com John Oficial. Me sigam lá no Instagram que eu posto coisas do meu dia a dia e está sendo benção, beleza? Vamos lá, rapaziada! E eu estou feliz porque nós estamos no 11K do canal, 11 mil inscritos no canal. Então vamos lá! O louvor 202 da harpa fala assim, os guerreiros se preparam para a grande luta. Então, você pode tocar ele no estilo Caltrin. Como que é o Caltrin, John? O Caltrin, nada é que você vai dar... Simples, simples, bem simples. Chimbau e bumbu junto, chimbau e caixa. Só que os guerreiros se preparam para a grande luta. Aí aqui a gente já quer botar vários chops, né? Mas, ó, quero deixar uma palavra rapidinho para vocês que se encontra em Tiago 4, versículo 7, que diz assim, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, quando você tiver um propósito fazendo algo que vai estar agradando o coração de Deus, o inimigo sempre vai vir para te atacar e te derrubar. Mas, se sujeite a Deus, né? Você tem que se revestir das armaduras espirituais. Quando você se reveste, quando você está ali, né? Orando, consagrando, buscando Deus, ele vem com revestimento espiritual. Então, quando o inimigo vem te atacar na sua fraqueza, corra para o joelho e se revista dos... Se assurjeite a Deus, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resista ao diabo. Quando você se sujeita a Deus, Deus te cobre com as mãos potentes dele e não te deixa nenhum mal acontecer, beleza? Como que vai funcionar para tocar nesse cálter? É nada mais, ó. Essa aula é bem simples, bem rápida e didática. Vou gravar aqui bem simples, hoje eu não vou nem poder, não vai dar aí para passar o você sabia, tá? Então, ó. Bumbo e chimbal. Então, ó. Bumbo e chimbal, a primeira parte. E a outra parte, caixa e chimbal. Então você vai ficar direto assim, ó. Bumbo e chimbal. Capitão que a banda te verbará Entendeu? Agora, o segundo você pode tocar um pop Então, dois, três, quatro Como que funciona esse pop? Chimbau, marcando aqui, colcheia Duas por tempo, né? Então, o bumbo de caixa fica Reparem no desenho do bumbo e da caixa Chimbau levado a simples Se preparam para a grande luta É Jesus o Capitão Cavante o repara Entendeu? Rapaziada, não venha depois comentar aí embaixo Nossa, Jô, como você canta desafinado, profeta O profeta aqui, o negócio do profeta O manta na bateria e na palavra Cantar não é comigo não, profeta Então, ó, vamos lá Desenho de caixa e bumbo Então, ó Tudo acentuado Os dedos se preparam para a grande luta Aí, pra sair do reto Pra sair do reto, na hora que finalizar esse trono, você pode Então, ó Pra quem não sabe fazer virada simples de coro de arpa Tá? Então, vamos lá Ah, 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 ah Se preparam para a grande luta Aí, ó, quando fala Luta Aí, você pode dobrar o bumbo aqui, então Os dedos Mais lento, hein Já dá até uma frase aqui pra você fazer Se você não sabe fazer, ó Ó Se preparam para a grande luta Ó Ó Preze simples Vem aqui o mistério agora Eita, agora, profeta O mistério vem aqui agora Ufa, da Deus Vamos lá, ó Ó Queiro-se preparam para a grande luta A Viu? Vão O cheiro-se preparam Entenderam meus irmãos? Então é simples Então é isso galera Espero que esse vídeo Essa vídeo aula rápida De duas maneiras de como tocar O hino da harpa 212 dos guerreiros Tenho ajudado vocês E é isso profetas Tamo junto no manto Tamo junto É isso aí É nóis Chama o John Chama o John aí no zap Segue o John lá no instagram Para a aula Chama o John aí Obrigado todos Pelos 11 mil inscritos No canal Porque se não fosse Deus e vocês Eu não teria chegado até aqui E que venham mais Mais 2 mil Mais Pra agora do Senhor Porque O meu objetivo é Quanto mais pessoas Estiverem assistindo o canal Estiverem assistidos Vão estar sendo alcançados Pelo conteúdo baterístico E pela palavra do Senhor Vamos propagar o evangelho É isso aí Jesus Antes de ser crucificado Falou que Nós tínhamos que Até pregar o evangelho Até os confins da terra E para toda criatura Beleza? Então é nóis E acabou Chopeando Com o John Profetas Tamo junto É nóis Que a coisa só dá um grito aí É nóis Fui Para o Profetas Parabéns Termina も